Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! E aí gurizada, pronto para esse carnaval? Jax, tu vem assistir o carnaval ou vai participar em alguma escola? Ô bicho, como todos os anos a gente vem participar com a turma aí, né? Fazendo a festa agora com essa gurizada aí, né? Tu tem saudade da época do Ratos da Crise? Cruz, aquilo que era carnaval, né? Aquilo que era bloco! Cruz, Deus o livre! É a nossa época, né Jefferson? Isso aí! Mas não tem saudade de participar tocando em alguma escola aí? Cara, até tem! De vez em quando chega a dar um arrepio, né? Quando toca o tambor! E aí João Paulo, vai participar ou tá só assistindo? Não, só curtindo essa noite aí! Faz tempo que eu não destilo, mas o destilo tá muito bom, né? Tá legal o destilo! E tu André, vai sair algum bloco aí ou não? Vou, tô nos descontrolados e é nóis! Valeu gurizada, bom carnaval pra todo mundo! Valeu, valeu! É pro mosquito da dengue ou que que é isso aí? Eu tô numa seca tão brava que eu vou matar toda essa seca que tá lá em TAPS! Eu vou matar essa seca que tá lá em TAPS! E o que que tu tem aí nesse aparelho de cerveja? Eu tenho cerveja aqui dentro! Quantos litros cabe aí? Cabe 20 litros de cerveja! Mas dura uma noite esses 20 litros ou não? Não, a gente já bebeu uns 10 litros e vamos botar mais cerveja agora! Então não é pro mosquito da dengue, isso aí é pra molhar o... Isso aí é pra forrer a nóis mesmo, vamos matar tudo a nóis! Não, a gente já bebeu uns 10 litros e vamos botar mais cerveja agora! Não, a gente já bebeu uns 10 litros e vamos botar mais cerveja agora!